Salve galera do Mountain Bike, abrindo uma exceção na programação de resumos, hoje vamos trazer o resumo do Mundial de Maratona na Dinamarca e é a disputa pela camisa do arco-íris na categoria XCM que o nosso Henrique Avancini venceu em 2018. Como vocês sabem, esse ano o nosso canal está focado nos resumos de XCC, XCO e XCE, mas hoje a gente precisa falar do XCM porque aconteceu algo incrível, então vinheta e acompanha com a gente. Falando primeiro do masculino galera, e são 120km e mais de 140 atletas nessa disputa e duas coisas legais aconteceram. A primeira delas é o que o vencedor foi o Sun Gaze, que também venceu o Mundial de XCC esse ano e ele se torna agora o segundo atleta a vencer nas três categorias, tanto no XCC, XCO quanto no XCM, assim como o Avancini já fez, ele já ganhou etapas de Copa do Mundo no XCO, ganhou o Mundial e etapas de Copa do Mundo no XCC e também ganhou o Mundial de XCM, então bem legal isso. E o outro fato foi a terceira colocação do companheiro de equipe do Avancini, o Simon Andreassen, e ele é dinamarquês e o Mundial está sendo na Dinamarca, então o que deixa mais especial ainda essa terceira colocação para ele. Ele ficou realmente muito feliz, comemorou com a família, abraçou todo mundo e estão dois fatos aí bem legais no masculino do Mundial de XCM. Para finalizar o masculino, a segunda colocação ficou com o alemão Andreas Seward e foi isso para hoje no masculino. Agora é hora do feminino e no feminino também tivemos algo surpreendente acontecendo e ali na disputa a gente tinha Yolanda Neff, Pauline Ferran Prevot, vários nomes conhecidos aí da Copa do Mundo e a vitória acabou ficando mesmo com a favorita. Ela que já tinha vencido o XCC, já tinha vencido o Mundial de XCO e agora vence também o Mundial de Maratona, Pauline Ferran Prevot, é algo realmente incrível. Eu não me lembro de alguém que tenha ganho as três competições, se alguém lembra, se já aconteceu, coloca aí nos comentários, porque Pauline Ferran Prevot fez história. Ela que também já tinha vencido o Mundial de Ciclocross, vence agora também em outra categoria, a categoria Maratona. Então a gente só tem que dar os parabéns para a Francesa que realmente está voando e está ganhando tudo e não duvido nada dela tentar encarar o Mundial de XCE Eliminator que vai acontecer nas próximas semanas. Então bem bacana mesmo. A medalha de prata ficou com a britânica Anne Leste e a medalha de bronze com a suíça Yolanda Neff. Não tivemos nem no masculino, nem no feminino, nem um atleta brasileiro competindo nesse Mundial de Maratona. Maratona que é a modalidade do mountain bike mais praticada no Brasil. E os entusiastas amadores, a grande maioria é da modalidade maratona, o que a gente chama aí do estradão. Então é isso galera, parabéns aí para a Pauline Ferran Prevot que vai se tornando o principal nome feminino no mountain bike mundial. Parabéns também para o Sun Gaze que também fez história hoje. Vou ficando por aqui, se você gostou deixa aquele like, se inscreve aí no canal, dá uma moral para a gente que em breve tem mais resumos aqui no canal Bike na Lama para vocês. Abração para todos e fui! Abração para todos e fui!